E aí pessoas, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Draco E vamos tá recomendando aqui o nosso report da semana passada Falando sobre o nosso torneio Que constou contra eles 7 participantes dessa vez E com a mudança do metagame devido a banish Tivemos um deck muito inusitado aqui Então o plano é como primeiro Foi o Eldenit Cybers Reinando com 4 decks Em seguida, como ele já tá no pódio E foi uma variante Mas Eldenit Trap está também em 2º lugar Com 3 decks Fran Kids em 3º lugar com 3 decks Em sequência, Flanderise com 3 decks Sword Soul Dragon Link Dino também com 2 decks E Cold Talker constando como 1 deck só Tivemos também mais outros 21 decks Diferenciados, tá? Mas antes de falar Nosso 3º e 4º colocado e 2 clãs Uma palavrinha do patrocinador Código promocional, zona de duelas tudo junto E onde você vai usar esse código No site da leagueugio.com.br A cada R$50 em compras Usando o código do canal Você ganha um cupom para participar dos sorteios mensais da liga E esse mês São 50 sorteios De kits com 10 boosts da coleção Battle of Chaos Liga Yu-Gi-Oh O maior marketplace de Yu-Gi-Oh do Brasil Link na descrição Bom, antes de começar a comentar sobre os clãs Vamos comentar aqui Sobre o 4º e o 3º colocado E o 4º colocado eu tava jogando de número 1 Foi o Marcelinho Paraná Aqui com o seu deckzinho Um deckzinho de OTK básico E o 3º colocado Foi o Nukenim Jogando com o seu deck novamente de Code Talker Toda semana ele tá topando aí com esse deck de Code Talker Que até agora eu não entendo direito qual é o objetivo de Code Talker Deve ser um hitzol, mas é isso aí ó Daqui a gente tá na tela aí pra vocês verem E vamos lá comentar sobre os clãs também Bom, quanto aos clãs aqui Tivemos o clã do Elisth Kingdom Reinando novamente com 6 membros Segundo lugar Clã Siren Chubus com 4 membros Knight Marcisas com 3 membros E os demais clãs aparecendo aí na tela pra vocês CNT com 2 membros AK 2 membros Seven Stars SS7 com 2 membros EZ 1 membro Nightfall Knights 1 membro E AD Amazindron com mais um membro também Tivemos mais 15 membros sem participar de um clã Certo? Se você quer participar de algum Chama um pessoal aí que faz parte de um desses clãs que tá aparecendo aí na tela Tá? Que na geral eles sempre estão participando do torneio Creio que eles vão te responder Se você ainda não faz parte do nosso Discord Pra fazer parte dos torneios Entra aí embaixo, link na descrição Bem, chegando aqui no duelo da final Foi entre O normal Passarion Gang Jogando de Flandreize O Ikaro Ichigo Jogando de Dragon Link DPR Então Aproveitem aí do duelo C так muito E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ele tá usando sim o Destrudo, tá, só que ele tá usando, não tá usando o Vampiro, tá. O Destrudo, que aqui eu acho que ele usa pra fazer, talvez, o Borderload ou o Redoer mesmo, não tenho certeza. Ou só como peça pra fazer alguma coisa. Tem aqui também o Noctovision, que é o Vigitim Block e também tirar bastante recurso pra ele. O Dasher, que é pra invocar o Enforcer, basicamente. Três Lancer, que é bom contra Brave Token. Daí isso aqui, né, Sandy Boy fez o Brave Token, aí acaba a engine, basicamente. Silver Rocket, que é basicamente que você usa pra trazer com o Tracer. Ele tá usando o Collapse Serpent e também o Ivern Buster, conseguir iniciar jogadas de das formas diferentes. Dois Saiferts, que é essa carta aqui, já foi muito cara um dia, muito boa em Dragonic. Se você usa esse aqui, você consegue buscar o Levioneiro, se não me engano. E tem outras cartas do Dark Hatch, tipo não, né. Do tipo Light to Dark. Tem aqui também o Celestial, duas Drogas totalmente gratuitas. Dois Tracers, pra fazer o Body Load e continuar o combo. Uma da Chamber, pra buscar a Trap e ela se recicla. Um Dual Rocket Recharger, não sei exatamente pra que que serve, então. Já que ele tem o Silver Rocket, não sei se isso aqui fazendo aquele combo lá de Street é uma carta do Extra. Mas enfim. Tá usando três Ashes, três Gammas. Um Black Metal, que ele... Isso aqui, não lembro se ele é um card combo, mas eu sei que ele é um ótimo starter. Dois Fusion Dashings. Três Chaos Space, que isso aqui gera recurso, gera dragão e gera draw. Quick Launch, melhor extender do jogo. E basicamente não é a carta, é um plus 1 de graça. Três Twin Twisters. Três Twin Twisters, pra lidar com Back Row e Deck Trap, Eldish, principalmente um deck muito popular, tá? Tá usando um Boot Sector Launch, pra conseguir buscar junto com o Striker Dragon, né? O Striker Dragon busca Boot Sector. E também tá usando aqui a Ravine, que ele consegue buscar com o Homos e mais duas Trapes de Dragon Mage aqui. Tá? Partindo do Extra Deck, que tá usando um Striker diferente. Tá usando um Striker, um Piste, o Striker pra buscar o campo, como eu já tinha explicado. E um Piste, pra conseguir reviver um Dragon do Cemitério. Dois Heratic Seal, Bounce, basicamente. O Anaconda, ele consegue usar tanto pra fazer a escadinha pro Unicorn, quanto pra invocar o Enforcer. Ele utilizou algumas vezes pra fazer o Body Sword no Replay. Inclusive. Uma Mascarena. Que ele consegue fazer o Play de Nightmare. No caso, você usa pra fazer um Bottle, ou um Bottle, ou um Access Code. Deixar ele imune a efeito de inscrição. É bom quanto é um deck de Trekk. O Quad Bottle, que ele ressuscita aqui do Grave e te dá mais bicho no campo. O Homos, pra buscar a Ravina. O Unicorn, que serve de interação no turno do oponente. Deixar ele imune o seu turno. Access Code e o Bottle Sword dos dois, pra finalizar o jogo. E o Redor, que ele tá usando aqui. Não sei de que forma ele faz dentro desse deck. Mas, creio que deve ser com o Destrudo, mais alguma coisa. Ou talvez seja por isso que ele tá usando no 2.0.4. O Redor é uma carta muito boa, muito forte. Enche o saco do oponente. Um Bottle Load, que é o Negate principal do deck. E também um Enforcer. Então, basicamente, esse deck não bota um campo com bastante Negate. Mas ele bota o deck com as interações bem fortes. Bem fortes mesmo. Trap que é um Bounce, eu acho que é um Bounce. Um Negate e... Também aqui uma Destrição. Então, basicamente, é isso aí o deck de nosso amigo. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra ele e pro vídeo também. Aproveita pra passar a mão no decklist. Mas, enfim, né. Cuidado que não é só pegar e jogar. Porque vocês não vão pegar top em primeiro lugar só porque tem a lista do cara, tá. Mas, basicamente, é isso. Até o próximo vídeo, família. E é isso aí. Valeu. Se inscreve no canal do Terry. E até a próxima.